Atenção, vamos comemorar, gente. Olha isso! Ela tá vendo a gente agora. Nasceu a bebê da nossa editora, da minha editora de texto, Adriana Marinelli. Bem-vinda ao mundo, Lavínia. Sua mãe, seu pai e a gente amamos muito. Lavínia, olha aí, gente, a Adriana Marinelli, o marido dela. Olha que coisa mais linda, gente. Que cuti! Adriana, parabéns. Você e seu esposo também. Que Deus abençoe bastante, que vocês dêem muita educação, carinho pra essa criança. E essa criança tem a serenidade que você tem, viu, Adriana? A Adriana pode estar rolando uma tempestade aqui no jornalismo da Record. Ela está sempre plena, calma, educadíssima com as pessoas. E, acima de tudo, tem paciência comigo há muitos anos pra cuidar e editar minhas reportagens. E se você me permite dar um testemunho, ela me ensinou muito, viu, Lolo? E a gente que já tem o Renato, parabéns. Tem gente que já tem um tempo de trabalho, pra não falar muito tempo de carreira, né, Lolo? A Adriana nos ensinou muito e eu aprendi muito com ela. E nasceu grandona, né? 2 quilos, 970. E também 49 centímetros, gigante. Parabéns, Renato. E a Adriana, parabéns pra vocês, viu? Família linda. Jesus, continua abençoando vocês. Amém, que venham mais, né? Dá vontade de apertar, mas não pode, é bebezinho. Que venha a vontade de lorde. Gente, Adriana, beijo pra você. Quando você for visitar, as pessoas, né, quando você for visitar um bebê, não fica beijando, não, viu? Pode transferir alguma coisa pro bebê, depois que é aquela pele feia, né? Não fica beijando o bebê dos outros. Ah, mas eu quero pegar a labinha. Ah, pode? Não pode beijar. Outra coisa também, gente, quando a mulher parir, não fica indo na casa dela, não. Deixa ela relaxar. Quando ela convidar, aí vai lá buscar o presentinho. Cansa, a mulher tá com a cabeça pesada, né? Respeita esse momento. Não é verdade, Lóris. Gente, é Natal ou é um clima assim, né? Não tem dia, esse clima é triste. Deixa só fazer aí. Odininha, eu também pensei isso. Gente, não, põe a foto da Adriana. Adriana Marinetta, ela feliz, toda plena. Reachar que vem. Deixa os pais e os irmãozinhos. Jaqueline, mas ela tá feliz, olha a cara dela. Deixa os pais e os irmãozinhos irem, né? Os xios, os sogros. Mas assim, as pessoas já de segundo, terceiro grau, pode esperar mais um pouco. Ela tá num momento só dela, da família dela, né? Ah, o irmão quer visitar, gente. Sim. Não, depois até eu vou, mas tudo tem a hora. Já dizia Eurico Rocha. Ó, um beijo. É que ele se acha alguma coisa. Eu lembro que ele fala, ah, tudo tem a hora. Atenção, atenção.